Olá pessoal, meu nome é Aline, sou professora sexóloga de vocês, vamos lá então turma, vamos começar o dia de hoje, eu quero que vocês comecem se apresentando, eu quero conhecer cada um de vocês. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Você aí de chapéu, qual o seu nome? Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? Tá beleza, Serjão. E você aí com essa faca na mão? Não sei de nada, não sou, mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Ah, então tá bom, então eu vou te chamar de Zé Povinho. E você aí dormindo na aula? Olha o outro dormindo, cara. Ei, alguém aqui sabe o nome dele? Ei, acorda, estou na hora do recreio já, vamos lá almoçar. Almoçar o caralho. Olha a boca, menino, mas presta atenção na aula. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Com quem? Você tá louco? Porra! Coisa de sué, por isso aí. Não, nada a ver com nada, não. Bom, e você aí, japonês, como é que eu posso te chamar? Meu nome é Shiro, Shiro Nakamura. Cheiro de quê? Shiro Nakamura, caramba. Ah, sim, então, você vem de pastel, então. Eu já tô meio puto com isso. Eu sou japonês, eu não sou chinês, não sou coreano, não sou planilandês. Só que assim, eu fico escutando essas piadinhas, piadinhas ao longo dos anos, e aí eu tenho que ficar todo simpático, com uma cara de legal, legal. Ok, desculpa. E esse aí com cara de brabo, qual que é o seu nome? Não interessa pra você, palhaço. Ué, eu só quero saber seu nome pra gente conversar. Pra você, eu não quero falar com você. Tá, beleza, eu estressadinho. Então morre, diabo. E você atrás dele aí, parece que ele tava jogando bola na quadra. Ah, eu tô cansado, véi. Valeu. Valeu, valeu? Perguntei seu nome. É, vocês me falaram agora, que merda. Você sem camisa aí, você pode falar seu nome, fazendo favor? Felipe. Felipe de quê? Smith. Smith do quê? Seu cu. Qual sua idade, meu filho? 16, 18. Não, ou você tem 16 ou você tem 18, se decide. Eu tenho quantos anos, gente? Não, nada. Ninguém vai saber a sua idade. Quem que você tá chamando? Se eu tô chamando? Catrina? Nossa, meu Deus do céu. O droga que esse cara usou. Que loucura. Ô, cabeludo, pra você eu não perguntei nada. Fica quieto. Que coisa absurda. É, você aí, qual o seu nome? Eduardo Santos. E o que você vai fazer com os 5 reais? Pra alimento. Alimento? É, ué. Bom, eu já conheci todos vocês, então vamos começar a nossa aula. Só que eu preciso de silêncio. Eu falei silêncio. Cala a mão com você aí. O que você é? Você é o Pelé, né? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Ah, é? Assim é? Fica faltando respeito, porque eu vou te mandar já pra secretaria. Você não quer ir, né? Não. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Mas é o que eu estou tentando fazer e vocês não me deixam. Bom, gente. Então, já conheci todos vocês mesmo hoje. Então hoje a gente vai falar do órgão sexual de vocês. Vocês já sabem qual é, né? Ah, você aí deve saber, né? Fala pra nós. É peruca encaixando na chota e é saco batendo na bunda. É, quase isso. Eu tô vendo o que você entende do assunto mesmo, hein? Eu sou tarado no sexo. Eu gosto de b****. Tá ligado, irmão? Eu chupo até a b**** na minha boca. Mas não precisa dizer isso aqui, né? Que falta de educação. Eu sou safadão. E você, Sérgio? O que dizer aí do órgão sexual? Ah, é ruim a gente falar isso. Deixa-se uma má imprensão, né? Então, gente, sabemos que órgão masculino temos de vários tamanhos, né? Mas a maioria dos grupos japonês, né? Pequeno. Muito pequeno é o caralho, velho! Aqui, ó! É a Anaconda 5, mano! Tá me tirando, porra! Não me faz me rir. Ó, isso aqui! Eu sou o Kid Begala do Oriente, rapaz! Isso aqui eu uso tamanho M! Isso aqui não serve em mim, não, mano! Aqui é GG, caralho! Nossa, desculpa aí, então. E você, ô nervosinho? Me diz aí o tamanho da média do órgão masculino. Não interessa pra você, palhaço. O outro ali tá dormindo e nem sabe do que a gente tá falando, né? Caralho! É disso mesmo. E você, Pelé? Tem algo a dizer? Não. Ah, já sabia. Então, meus alunos, já que vocês aqui, todo mundo entende muito bem do assunto, eu quero saber quem aqui já perdeu a virgindade. Sergião Berrateiro. Aqui tem coragem. Onde foi a sua primeira vez? No meio da mata. No mato? E depois que aconteceu, né? Conta essa experiência. E a senhora burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido que ela dá um... Mas a sua companheira gritou assim? Como? Daquele jeito. E você, Felipe Smith? A sua vez doeu muito? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho. E onde foi a sua primeira vez? Rave. Não entendi. Rave? Ah, numa rave. Então você tava doidão e nem lembra o nome da menina. Antonella. Caroline. Juliana? Vixe, já confundiu tudo aí agora, hein? Obrigado. Você é louco, peraí, na fuck. Só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão. Tá rindo do que aí, ô Zé Polvinho? Não, não. Mas aí posso falar pra você? Linda morena, você tá ligado? Quero pegar o número do WhatsApp dela, irmão, pra não trocar uma ideia amanhã. Você tá ligado? Que isso? Eu não passo o meu número pra qualquer um, não? Você tá maluco? E você, com cara de cansado, tá querendo ir no banheiro pelo jeito, né? Tô. Só não vai fazer aqui na sala de aula, pelo amor de Deus. Que coisa absurda. É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Que merda, hein? Merda mesmo. Corre logo pro banheiro. É isso. Vai. Comemoro mesmo. Sabia não? Eu vou ficar pelado aqui, vou dar um pulo, vou sair cagando, velho. Meu Deus, menino, você só fala besteira, eu vou te levar pra diretoria. Seu curro. Respeita, moleque, eu vou chamar seu pai. Meu pai? Sim, seu pai. O meu pai? Exatamente. Você sabe que ele já está mal com suas notas baixas, né? Mata o papai. Vai morrer mesmo. Eu não espesso fazer maldade com ninguém. É por um sentido. Pra se trazer na mão. Não se desejar a mim. Se pensar mal de mim. Meu Deus do céu. Só tem louco. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se cria vergonha na sua cara, se cria vergonha na sua cara, eu vou te procurar trabalhar. Tchau. Alguém mais quer ser expulso da sala? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Você também é burro? Vaza. Coisa de fuga. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vai. E você, ô japa, tá nervoso ainda? Porra, eu tenho nome e não vem me chamar de japa. Perguntou meu nome, caralho. É muito mais fácil falar assim, qual o seu nome? Não quero saber, tadinho. Vaza da sala. Caralho, eu tô aqui, ó, me matando de estudar. Se você não sabe, pensa que eu sou uma calculadora. Estuda, porra. Eu vou te expulsar da sala. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Deus do céu, eu não aguento. E você, ô taradão do sexo, vai falar o que agora pra eu te expulsar também? Pela última vez, hein, mano? Minha, ela é louca. Essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca. Eu vou te expulsar, você não vai ter que ar ninguém mais. Tamu, seu por... Vamos, 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 vamos. Quebrou, velho. Quebrou meu braço. Vamos, vamos. Quebrou o meu braço, velho. Vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari e buzzes é minha arte. Tá bom. Só tem louco aqui, meu Deus do céu, eu não aguento. Não interessa. Isso é problema meu. Não interessa, problema teu é... Cara, que você se foda. Seu filho de uma puta. Vamos lá de uma puta. Tá me ouvindo? Falou, maluco. Eu gosto da câmera. Ah, morre, diabo. Sua piranha. Repete o que você falou. Não. Não? Piranha, sua mãe. Ah, porra, querido. Cansei de ser professora. O único aqui que me respeitou foi o Sarjão, né, Sarjão? E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, toa e firme. Para o meu berrante tocar. Salve, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, meu irmão. Porque esse vídeo deu um trabalho pra caramba, mano. Nossa senhora. Então, eu mereço um like aí. E obrigado, amor, por ter me ajudado. Deixa o like aí, galera. Que foi sofrido mesmo. Mostre pros seus amigos aí. Essa foi a ideia que eu tive aí, que eu vi vários, assim, com MC, essas coisas assim, tá ligado? E é isso aí. Compartilha com seus amigos aí os vídeos, tá ligado? Porque o bagulho é doido mesmo. E queria agradecer a Seduc Tech, que é um curso aqui de Curitiba, assim, que forneceu o lugar aqui, né, a sala de aula aqui toda aqui, ó. Pra mim poder fazer essa gravação, né, mano? Também vou deixar o link do canal da Aline aí também, que ela ajudou pra caralho. Deu um trabalho pra fazer, meu irmão. E é nóis. Tamo junto, hein? E se bater uma meta de 300 mil likes aí, quem sabe eu traga parte 2, meu irmão. Né, não? Não.